Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau Quem fala aqui como sempre é o Manu, e antes da gente começar a trocar a nossa ideia Peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like já adiantado, nos siga nas redes sociais E faça o seu cadastro na nossa parceira, na BetWheel Casa de Apostas Se cadastra lá, cadastra super rápido, e se você quiser concorrer a uma camisa oficial do Santos Comenta aqui, hashtag participando, que você vai estar participando do sorteio de uma camisa oficial do Santos O sorteio vai ser feito no final de semana do dia 10 de fevereiro Beleza? Bom, Santos venceu mais uma, 3 vitórias em 4 jogos, 9 pontos no Campeonato Paulista Liderança mais do que garantida, e com 6 pontos de vantagem para o segundo colocado do seu grupo Que no momento é a portuguesa Portuguesa que tem 3 pontos Obviamente Ituano e Santo André ainda jogam hoje, mas as partidas são fora de casa Contra, se eu não estou enganado, Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo Ou São Bernardo e Botafogo de São Paulo Enfim, são jogos bem difíceis para esses dois times Mas na pior das hipóteses, mesmo os dois times ganhando, o Santos continua líder Com no mínimo 3 pontos de vantagem para o segundo colocado Classificação já começa a ser encaminhada E o Santos, que nos últimos anos teve 3 vitórias Em cada edição do Campeonato Paulista, nos últimos 3 anos, já chega a terceira vitória Na sequência o Santos tem 2 jogos dentro da Vila Contra o Guarani O jogo para o Santos Macetar Até porque o Guarani vem fazendo uma péssima campanha São 4 jogos, 1 vitória 2 derrotas e 1 empate E depois tem um clássico contra o Corinthians Se o Santos ganhar esse clássico é para dar aquele upgrade na motivação E o Santos vira um candidato a... Claro que o Santos não é favorito ao título Mas o Santos vai se classificar Em se classificando, é favorito para vencer o duelo da chave e ir para a semifinal Chegando na semifinal, o Santos está brigando pelo título E aí a gente se mata lá para tentar conseguir alguma coisa Então, estão deixando a gente sonhar O jogo de ontem não foi dos melhores do Santos O Santos não apresentou um grande futebol Obviamente, sem o Juliano, o Morelos ainda não está em forma Sem o Aderlan A gente teve alguns desfalques Mas eu gostei do Rainer, gostei do Felipe Jonathan Achei a nossa dupla de zaga Na maior parte do tempo segura No final do jogo eles nos deram alguns sustos O Joaquim quase faz um pênalti E aquela bola na pequena área Aquela bola na trave Pelo amor de Deus E também fica a crítica para o seu João Paulo A bola ultrapassa toda a pequena área para o Joel cabecear Pelo amor de Deus, João Paulo Vamos sair nessa bola Mas foi no finalzinho Aquele carilismo de sempre Com um a mais O time resolve jogar atrás E aí a superioridade numérica Não faz o menor sentido Porque os caras só vão jogar bola aérea Então, enfim, era para ter esse imposto E ter feito a superioridade numérica valer No final desse jogo para não correr esse risco Mas enfim, é o carilismo Gostei muito dos volantes Mas principalmente do João Schmidt Que foi de longe o melhor jogador da partida Elegeram o Joaquim, né? Discordo totalmente E votaram também no Reiner Que jogou bem Mas eu discordo Para mim o João Schmidt Ele fez aquela partida do típico carregador de piano Que não aparecia muito Mas ganhou praticamente todas As disputas de bola no meio campo Inclusive ajudou a armar o time E foi ele quem arrumou A expulsão do jogador do Agua Santa Vale lembrar que o Agua Santa é o atual vice-campeão paulista Então a gente não ganhou de qualquer time não, tá? Na casa do Agua Santa O Furt não fez uma grande partida Até fez um gol, mas enfim A bola bateu na mão dele E era para ser do lado o mesmo gol Não gostei do Guilherme O Guilherme é aquilo Ele é voluntarioso Esforçado Ajuda a marcar Mas isso aí o Lucas Braga também fazia, né? Tem que ser bom lá na frente também E isso ele não está sendo Assim como o Pedrinho Que entrou no lugar dele Eu não sei se o Santos pode ainda se reforçar Nesse campeonato paulista Acho que não Mas para a disputa da Série B Eu acho que é de bom grado A gente contratar mais dois atacantes Porque ter esses caras como titulares não dá Também espero muito que o Morelos volte E acho que ele e o Furt vão fazer uma ótima dupla De ataque Embora o Furt não tenha tido uma grande partida Ele deu trabalho Ele fez o goleiro dos caras trabalhar Ele chutou no gol Ele é perigoso Até quando ele não tem uma grande jornada Ele é perigoso E isso já é algo Bom Eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês Que surgiu durante a live pós-jogo Que eu fiz ontem Logo após o jogo Que é Com o Carilli Será que o Santos teria caído ano passado? Será que ao invés de ter mantido O Marcelo Fernandes A gente tivesse trazido o Fábio Carilli O Santos teria caído? Em primeiro lugar Isso não é nenhuma crítica ao Marcelo Fernandes Eu acho que o Marcelo Fernandes É o menor dos culpados da queda do Santos Mas fato é que Nos últimos três jogos O Santos não teve um equilíbrio emocional Tendo todas as odds a seu favor Era o que tinha menos Dos que corriam Perigo de rebaixamento Era o que tinha menos chance de ser rebaixado Tinha menos chance que Bahia Tinha menos chance que o Vasco Chegou a ter menos chance inclusive que o Cruzeiro E acabou sendo o que caiu Fazendo três partidas horrorosas Será que com o Fábio Carilli A gente faria uma sequência de três partidas naquele nível? E eu deixo isso como pergunta mesmo Porque eu sinceramente não tenho uma resposta É muito fácil falar que Para mim, tá? Se você acha que o Santos não iria ter caído Por favor, comenta aí E deixa a sua opinião do porquê Não teria caído Mas para mim é muito difícil Primeiro porque O time seria o mesmo Seria aquele mesmo time De Lucas Lima De Mendoza De Lucas Braga De Marcos Leonardo Chegando bêbado e atrasado Mas em compensação Seria um time Com um treinador Mais rodado E que conhece melhor algumas peças Inclusive o Marcos Leonardo E aí será que o Marcos Leonardo Inclusive teria chegado atrasado Não teria agido com mais compromisso Para com o Santos Naquela reta final de campeonato Só por estar sendo treinado Por um treinador Mais cascudo E mais experiente E com mais comando Fica essa reflexão Eu tendo a achar Que o Santos não ia cair Porque eu já achava Que ele não ia cair com o Marcelo Fernandes Acabou caindo no finalzinho No último lance Do último jogo Com aquele gol Que a gente entregou Para o Fortaleza Quase do meio campo E aí a torcida invadiu o campo A gente teria ainda mais Dois ou três minutos Para tentar Para tentar um gol salvador Mas enfim Gostaria da sua opinião Santos cairia ou não Com o Fábio Carilli Em 2023 Ele já tinha salvo a gente Em 2021 Será que teria salvo a gente também Em 2023 Da sua opinião Quero saber A sua opinião Sim ou não E os porquês Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal Ativar as notificações Deixa o like Que é muito importante Nos siga nas redes sociais E se você quiser concorrer A uma camisa do Santos Faz o seu cadastro Na BetWheel E comenta aí Hashtag Participando Tranquilo? Aguardo os nossos próximos vídeos E é isso aí Para cima deles E é isso aí E é isso aí Tchau